Olá, pra quem ainda não me conhece, meu nome é Vinícius, pra quem já me conhece, eu sou o Vinícius, e sem mais delongas, vamos pro vídeo. Olha, eu já vou começar esse vídeo dizendo que eu não prometo que eu não vou dar spoilers, então, se você não assistiu ainda essa série, pelo amor de Deus, não continue o vídeo porque eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo me conter, hein, já tô avisando. 13 Reasons Why. Eu nem sei se pronuncia assim esse negócio. Gente, o que foi essa segunda temporada, pelo amor de Deus, alguém me explica? Pra quem que eu tenho que ligar pra me explicar isso? Pra Netflix? Pra Selena Gomez? Pra mãe da Selena Gomez? Não, pelo amor de Deus. Uma segunda temporada, pela segunda vez o Clay, ele só apanha, ele é pego de novo lá, uma hora que batem nele. Tá certo, eu achei super, super, super legal e super válido eles terem feito, assim, a consciência da Hannah conversando com o Clay. Mas vocês podem perceber, assim, quem já assistiu, que ela não ajuda muito, né? Tanto que ela não sabe explicar o porquê que ela tá ali, qual o objetivo. Gente, ó, pelo menos nos filmes que eu já assisti, quando uma alma volta e uma pessoa tem... é sensitiva, ela pelo menos sabe explicar o que ela tá fazendo ali, né? Ou será que eu tô ficando louco? Bom, enfim. Aí, beleza. Lá, a Hannah conversando com o Clay. Gente, o que que é... o que que foi o Justin? Alguém me explica o furo enorme que tem na história do Justin? Porque ele só vai aparecer, se eu não me engano, no episódio 6 ou 7. Meu, no episódio 6 ou 7 já aconteceu um monte de coisa, porque cada episódio tem, tipo, de 50 a 1 hora. Pelo amor de Deus. Aí, depois, todo mundo descobre que o cara tá onde? Ele tá no meio da rua, drogado, tipo... Sei lá, tudo ferrado na vida. E aí, o Clay... Porque o Clay é trouxa, né? O Clay é o famoso o quê? O trouxa. O papel de trouxa é o Clay na série. É isso que eles tão querendo retratar. Clay ajuda o Justin, só que aí o Justin, tipo, tá nem aí. Já tá todo metido em drogas e tudo mais. Tanto que eu achei isso uma falta de sacanagem dele, porque mesmo no final, lá, ele ainda tinha escondido, lá, drogas e tudo mais e continuou usando. Pra quem assistiu até o final sabe, lá, aquela hora que ele aplica no pé e tudo mais. Lá, lá, lá. Vê ele, lá, como na época de criança. E, tipo, fuck, não adiantou merda nenhuma. Porque ele olha pra ele quando criança, a criança meio que chorando. E ele continua injetando a droga nele mesmo. Então, não adiantou de merda nenhuma. O que que foi aquela cena do Tyler? Alguém me explica? Tinha necessidade daquela cena? Pelo amor de Deus. Na hora que eu vi aquela cena... Primeiro que quando ele voltou, eu achei que ele ia ser o revoltado da vez. Ele ia, sei lá, pegar o... Aquele menino que sempre implicava com ele. É que eu não lembro o nome de todo mundo, eu só lembro o nome mais dos principais. O que ajudou o Bryce. É, eu achei que ele ia voltar todo revoltado, mas não. Ele estava voltando, tentando ser uma pessoa melhor, controlando a raiva dele e tudo mais. Aí o menino vai, pega ele desprevenido no banheiro, como sempre, né? Porque covardia, né? A série inteira é só isso. Pega ele desprevenido no banheiro, faz aquele negócio que eu achei totalmente necessário mostrar aquilo. O próprio artista que fez o Tyler, ele pegou e falou que foi super válido ser mostrado essa parte. Porque não devem ser... A mídia, né? Enfim, não deve censurar tudo e não sei o que. Mas enfim, eu achei desnecessário. Eu fiquei meio assim com aquilo na cabeça depois. Fiquei pensando, refletindo. Porque, meu, foi uma coisa pesada. E assim, a série diz que é para ajudar pessoas que sofrem com isso. Meu, essa temporada foi só um gatilho, tipo, dizendo assim, cara, se joga aí, se mata, enfim. Pelo amor de Deus, não estou dizendo aqui que você que tem problema tem que fazer isso. Pelo amor de Deus. Se você tem algum tipo de problema relacionado a isso, procura ajuda, conversa com seus familiares, com alguém que você tenha confiança e tudo mais. Para mim, segunda temporada foi uma total merda, né? Dizendo no português cru. E foi renovado para a terceira, assim... Alguém sabe me explicar qual o motivo? Alguém sabe me explicar o que vai ser mostrado nessa terceira temporada? Vai ser o quê? A história da menina lá que está grávida, do Bryce agora. O Tyler fugindo e o outro ajudando. O que faz o papel do homossexual. Não sei o nome dele, desculpa, gente. Mas ele tem um segredo que ele não pode contar. Ele não pode contar na primeira temporada, ele não pode contar na segunda. Será que ele vai contar na terceira? Vocês vão ver isso no próximo programa. Como eles comem. Como eles... Brincadeira. Então, gente, mas... Ele tem um segredo que, tipo... Eu não sei que segredo é esse. Ninguém sabe. Ele não conta. Não entendi muito bem se o tal segredo dele era ele ter batido num homem lá. Tem outras coisas aí que ele fez e que não sei o quê. Que só a Hannah sabia. Mas como a Hannah está morta, né? Quem que vai contar? Ninguém. E aí, na segunda temporada, uma dela finalmente foi para o céu, né? Porque naquela parte da igreja que ele dá tchau. Que o Clay finalmente dá tchau. Diz que ama ela, vai sempre amar e não sei o quê. Ela indo embora. Pra mim, ali já poderia acabar a série. Desnecessário ter continuado. Aquele episódio final de mais de uma hora. Então, aquela hora que ela tá vindo embora, já era um bom momento pra acabar a série. Gente, aquela hora eu chorei. O Clay, do... Gente, chorei, cara. Aquela hora era a hora perfeita pra acabar a série, acabar a história, encerrou. Já era. O julgamento do Bryce. Gente, três meses só. É típico de justiça brasileira, né? Pelo amor de Deus. O cara pegou três meses. Aí... Aí o Justin, que tava sumido, já tava todo ferrado. Ficou quase um ano preso porque não achavam a mãe dele. Tipo, eu não consegui entender. Pelo amor de Deus. Alguém me ajuda a entender. Porque eu não tô entendendo essa série. E... Ai... Eu não tô entendendo nem por que vai ter terceira temporada, gente. Pelo amor de Deus. Não tem necessidade. A história já acabou. Acabou. É, tá certo que não acabou. Porque no final, o Clay ficou lá com a arma do Tyler. Ele fugiu junto com o outro menino lá de carro. E aí todo mundo ficou assim. Agora, o que a gente vai fazer? Aí o Clay... Não sei. E acabou, tipo... Ai... Que... Merda, cara. Netflix, pelo amor de Deus. A terceira temporada... Já liga aí pra Selena. Já pega e fala pra Selena. Já liga pra Selena Gomez, pra mãe dela. Pra pegar e falar assim. Olha, na terceira temporada... Vocês tem que cobrir a merda que vocês fizeram na segunda. Porque não tá dando. Ninguém tá conseguindo. digerir toda essa história, gente. Porque, ó... A primeira temporada... Realmente, eu, pelo menos, fiquei super reflexivo. Se eu já tinha feito aquilo na minha época de escola. Se eu já tinha sido algum dos porquês que estavam sendo retratados. Ai... Enfim, né? Vai entender. Mas, olha... Eu só queria demonstrar mesmo a minha indignação. Se você também tá indignado, deixa aí nos comentários. Já deixa o like nesse vídeo se você gostou. Críticas construtivas são sempre bem-vindas. Compartilha aí com seu amiguinho. Deixe seu like, como eu já disse. E logo, logo vem mais vídeos. E é isso aí, gente. Muito obrigado. E tchau, tchau.